Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje falamos de artes plásticas, música e literatura. Tem o comentário do jornalista e escritor Luiz Gil, da Rádio FM Cultura. Veja também uma reportagem sobre a exposição Além da Vista, em cartaz na usina do gasômetro. Temos música ao vivo com a violonista chilena Jimena Matamoros. E começamos falando da 31ª Conferência Mundial de Educação Musical, que acontece aqui em Porto Alegre até esta sexta-feira. Eu converso agora com Cristina Cerezer e Mário André, eles que são vice-coordenadores do evento Tudo Bem, que prazer receber vocês aqui. E com o evento que está trazendo pessoas de todo o mundo, de vários países, mais ou menos assim, pra gente dar um panorama numérico do que está acontecendo em Porto Alegre hoje, desde ontem, né? Quantas pessoas estão reunidas por aqui? Olha, tem cerca de mais de mil pessoas de mais de 50 países que estão participando desse evento. São cerca de 1.200 pessoas inscritas no evento e mais em torno de 600 pessoas que fazem parte dos grupos musicais que estão se apresentando aqui em Porto Alegre. E com o tema de educação musical, que é um tema que, em princípio, numa análise mais rasteira, digamos assim, a gente pensa na educação musical voltada para escolas e para estudantes pequenos. E esse evento, ele amplia um pouco esse leque de discussões, né? E falando em educação musical para todas as idades. De que maneira? Exatamente. A gente pensa na educação musical de uma forma bastante abrangente, né? Da educação infantil, da musicalização, dos primeiros contatos que a criança tem com a música na infância, até a educação musical de jovens e adultos na terceira idade, em todas as fases da vida do ser humano, né? E sem restrições também de espaço. O ensino da música em escolas, o ensino da música em projetos sociais, o ensino da música em universidades, o ensino da música em conservatórios. E esse evento também, ele é internacional, não só, ele traz os cientistas de trabalhos intelectuais de várias partes do mundo para discussão também, né? Então, aqui são vários pesquisadores que trazem os seus trabalhos e discutem. E essa é uma grande oportunidade para os pesquisadores brasileiros que muitas vezes não têm oportunidade de sair do país para expor os seus trabalhos, que também têm muito valor internacionalmente. E como é que a gente pode pensar as questões de ponta hoje na educação musical, o que está sendo pesquisado? Olha, tem vários assuntos, principalmente nessa parte de neurociências, né? E sempre assim, um tema sempre que é discutido é o valor da música na vida do ser humano. E agora, no Brasil, atualmente, nós vamos ter na quinta-feira uma mesa redonda para discussão das políticas públicas de educação musical no Brasil. Então, essa é a importância de ter a música no currículo, uma música como conteúdo obrigatório em todas as escolas do Brasil. Mas quando a gente pensa em música, também é um grande guarda-chuva, né? Sim. E que abarca uma diversidade de áreas, de estilos, enfim. Isso também, eu acho que deve causar um certo tensionamento também nas próprias questões que envolvem a política pública. Sim. O tema do evento é Ouvindo a Diversidade Musical do Mundo, né? Então, a educação musical hoje tem se encaminhado para, cada vez mais, abraçar a diversidade de gêneros, de modos de se expressar musicalmente, sem pensar tanto em restrições para o seu ensino, principalmente na educação básica. Até quando a gente pensa em temas que poderiam ser delicados para serem levados à escola, a gente pode pensar que deixar de levar essa música para a escola é deixar de problematizá-la e de problematizar os temas que estão relacionados com aquele determinado tipo de música. Esse evento, além de, é claro, de um encontro entre os pesquisadores, oficinas também de musicais, né? Festival de música também. Há também concertos que envolvem, né? Sim, esse festival de música. Nós temos concertos na PUC, mas esse é exclusivamente para os congressistas. E nós estamos também realizando concertos no Salão de Atos da URGS. Então, segunda-feira hoje, nós temos concertos a partir das 20 horas, gratuito para todos. Quarta-feira também, né? Que são esses grupos que vêm de várias partes do mundo para apresentar. Então, nós convidamos para tocar na URGS, para proporcionar essa experiência para o povo de Porto Alegre. Além, é claro, provavelmente dos encontros informais que vão acontecer também, né? Que deve ser muito bacana. Pessoal, brigadão pela participação de vocês aqui. Obrigada. Nós te agradecemos. Lembrando, então, que a 31ª Conferência Mundial de Educação Musical acontece aqui em Porto Alegre, na PUC e na URGS, até o dia 25 de julho. E concertos, então, de hoje até quarta-feira, 8h30 da noite, lá no Salão de Atos da URGS, na Avenida Paulo Gama, 110. 25 esculturas estão à mostra no Terraço das Artes, da Usina do Gasômetro. Confira na reportagem. Arte é céu aberto. A exposição coletiva Além da Vista traz um panorama do trabalho de 25 artistas gaúchos de várias gerações, que fazem parte da Associação dos Escultores do Estado do Rio Grande do Sul. A mostra vai também para o interior e para São Paulo. Uma nova exposição, com as mesmas características e outros 25 artistas, vai ser realizada em agosto. A variedade das temáticas e a diversidade de materiais utilizados, entre eles mármore, aço, MDF, ferro, granito e cerâmica, resultam num jardim de esculturas. A associação tem diversas atuações. Anualmente, ela faz três exposições, sendo que uma delas é no interior do Estado. Nós estamos agora numa luta recente pela conquista da nossa sede, lá no Centro Cultural Zona Sul, em fase de conveniamento com o Governo do Estado. E a entidade tem uma série de atuações em paralelo. Vão desde atividades de cunho, de luta pela valorização da escultura, que passam pela Lei 10.036. Essa lei é uma lei que obriga o construtor, as novas edificações, a colocarem obras de arte na cidade. A lei foi regulamentada em 2011. As primeiras obras de arte vão começar a aparecer agora. Então, a exposição também tem a ideia de mostrar e valorizar a escultura no Estado do Rio Grande do Sul, mostrar que existe uma produção eficaz aqui pelos escultores do nosso Estado. E podem sim os construtores fazerem essa parceria com a associação também, para colocar obras de arte nos novos edifícios da cidade. Ao mesmo tempo que o público admira as esculturas, pode apreciar a paisagem do Guaíba. A diferença se dá na técnica. A maneira como elas conjugam e se associam entre elas para configurar uma exposição se dá em torno do volume e da perspectiva de uma relação com a vista do gasômetro. Então, todas elas buscam esse diálogo com o lago, ou alguns chamam de rio, né, Guaíba. Justamente nessa perspectiva de poder fazer um diálogo e estabelecer uma relação da água, a cidade se voltando para a nossa água, valorizando o Guaíba, e assim cada escultura podendo se mostrar e ser visualizada por ambos os lados, por quem vê do Guaíba e por quem olha daqui do ponto de vista da cidade. Inspiração, sim, faz parte da experiência criativa de um artista. Mas a arte demanda bastante trabalho e disciplina. Dentro da arte, de uma forma geral, a escultura é o trabalho mais braçal. O escultor realmente é um operário, né, porque tu tem o trabalho de mão, tu tem o trabalho de ficar em pé, tu tem o trabalho de maquinário. É um trabalho muito duro, sem dúvida alguma. Fazer escultura é muito duro. É um trabalho muito pesado, sem dúvida. Inspiração do escultor vem da sua disciplina. Eu sempre prego isso, inclusive, para os meus alunos, digo para eles isso. Se você quer ter um trabalho bem feito, você tem que ter disciplina. Eu acho que a disciplina é o grande filão de trabalho do artista. E agora vamos às dicas de leitura com o nosso colega da Rádio FM Cultura, o escritor e jornalista do Instil. E hoje, Gil, você começa com um livro múltiplo. Exatamente, Nilton. Chama-se A Razão Universal, o Espírito Filosófico e o Educado. A autora Janice Jandrei mistura poesia com filosofia, com arte-terapia e com educação. Além das poesias da autora, o leitor encontra uma série de textos em que ela discute várias teorias filosóficas. Na apresentação do volume, o filósofo Sérgio Augusto Sardi defende que esse é um livro para se conversar com ele e não um livro de meros ensinamentos. A Razão Universal, o Espírito Filosófico e o Educado, de Janice Jandrei, é um lançamento da editora Buki. Bom, e agora vamos falar de um relançamento. Ter e Não Ter, do Ernest Hemingway, que faz parte da excelente iniciativa da editora Bertrand Brasil de relançar a obra do autor americano com um novo projeto gráfico. Publicado pela primeira vez em 1937, o romance apresenta as aventuras de um capitão de barco da Flórida que se envolve com um contrabando para manter a sua família. Esse livro, inclusive, ganhou uma versão cinematográfica nos anos 40, intitulada Uma Aventura na Martinique, filme dirigido pelo Howard Hanks, com o Humphrey Bogart e a Lauren Bacall. Ter e Não Ter, do Ernest Hemingway, é da editora Bertrand Brasil e tem tradução de Enio Silveira. E, para encerrar, um autor gaúcho, Gil. Pois é, o Antônio Cherchenesk. Seu livro novo se chama F e sai pela editora Roco. A maior parte da história se passa em Los Angeles, na década de 80. Ana é uma assassina de aluguel brasileira, contratada para matar o cineasta Orson Welles. Só que, ao estudar os filmes do cineasta e se aproximar dele, a tarefa acaba se complicando. Legal, Newton, que o livro fala da época da ditadura no Brasil, fala também de cinema, de família e, claro, da estética dos anos 80. Já li esse livro, é muito bom. F, do Antônio Cherchenesk, lançamento da editora Roco. Gil, onde é que você fica pensando essas novidades que você traz aqui para a gente? Olha, um pouco na rádio, porque eu recebo algum desses materiais, eu recebo. Outros eu vou atrás, compro, enfim. Mas, basicamente, tem a ver também com o meu programa, que eu divulgo aqui, divulgo também, sábado, a partir das 11 da manhã, no Tons e Letras. Legal, brigadão pela sua participação aqui. E quem quiser mais Luiz Gil, mais literatura, mais dicas de leitura, e o que está acontecendo no mercado literário e editorial aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil, então, todos os sábados, a partir das 11 horas da manhã, lá na rádio FM Cultura. O Estação Cultura vai para um breve intervalo, e nós já voltamos com as dicas da Agenda Cultural, e também música ao vivo aqui no estúdio, com a violonista chilena, Jimena Matamoros. É um instante só.